Na verdade, a bruxa de Hackett's Quarry. A Candy? Como é o quê? Quem é a bruxa de Hackett's Quarry? Você não conhece a bruxa de Hackett's Quarry? Se eu soubesse, eu ia perguntar, idiota. Conta a história da bruxa de Hackett's Quarry. Eu acho que ela não quer saber sobre a bruxa de Hackett's Quarry. Não vou parar de falar de bruxa de Hackett's Quarry? É uma lenda de acampamento pra crianças. É tipo, dizem que uma velha morreu num incêndio há alguns anos atrás. Agora ela assombra a floresta, procurando o bebê que perdeu. Tem uns relatos de sussurros e outras paradas e de uma figura que fica flutuando por aí. Típica história de fantasma. Dizem que se ela te pegar, ela vai te transformar no filho dela. Ou te matar. Não sei, não tá muito claro, mas é isso. A bruxa de Hackett's Quarry. Isso é mentira. Tá aqui no podcast, cara. História legal, mano. Mas é sério, vocês deviam ter visto a primeira vez que ele contou a história pras crianças. Elas se cagaram inteiras. Ah, para. Não, não é pra tanto, né? Você tem que tomar cuidado com isso, cara. Essa parada é séria. Para! Não viaja! Como nós estamos, Hackett turma? Nós estamos quase prontos, Sr. H. Entrem logo. Sentei essas bondas no carro. Foi mal, Sr. H. Tivemos que recuperar as malas. Cala um pouco! Que alguém não ficasse tanto tempo tentando impressionar as meninas com essas histórias de fantasmas? Você que perguntou. Histórias de fantasmas? A bruxa de Hackett's Quarry. Você ainda tá com a chave da van, Sr. H? Ai...